Queria que você fizesse uma análise da partida Sem ir para ali Posteriormente e tal, você acha a derrota justa Ou o empate seria o melhor resultado? Acredito que justa não A gente fica até chateado Puta ao mesmo tempo Sabemos da dificuldade que é jogar aqui Mesmo o Corinthians hoje Não estando ali numa boa colocação Mas a gente sabe da dificuldade, da qualidade que é A equipe deles aqui dentro, da força que tem E dominamos bem Acredito que a gente dominou bem a partida Criou as melhores jogadas Então a gente sai sim Com gosto amargo, sabendo que poderíamos Ter não só empatado Mas sim ter vencido a partida Pela circunstância que foi Enfrentar o Corinthians, o clube que te projetou Nacionalmente na época, o Ilha Cebolinha O Ilha Bigode Tem alguma coisa especial? Você mantém esse carinho Pelo clube, campeão brasileiro pelo clube? Sim, não tenho dúvida Até hoje a gente é abordado na rua E sempre tem esse reconhecimento A gente fica muito feliz Porque já faz um tempo E as pessoas lembram com muito carinho Da mesma forma quando a gente vem jogar aqui Rever os antigos funcionários Até mesmo companheiros Então a gente fica feliz porque Temos o nome na história do clube São duas conquistas muito Marcantes para a minha carreira Então não somente aqui, mas em outros clubes também Sempre é bom voltar e rever as pessoas Que fazem parte da sua história Obrigado Obrigado Perfeito Obrigado 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 Se inscreva no canal.